Oi todo mundo! Hoje eu estou aqui a convite da Estabilo, que lançou a nova campanha deles e me chamou para contar para vocês como eu passei a viver as minhas cores. E eu decidi fazer isso no formato do Draw My Life. Então vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Meu nome é Jéssica, mas você pode me chamar de Jé. E hoje eu vou contar para vocês a minha caminhada até aqui. Nasci em 1993, na cidade de Porto Alegre. E cresci no interior, dividindo a minha infância entre três cidadezinhas, chamadas Butchá, São Jerônimo e logo mais Rio Grande, onde vivi e me tornei adulta. Sempre fui uma criança quietinha, de poucos amigos, sabe? Nunca fui sapeca de deixar a mãe de cabelo em pé e sempre voltar para casa de joelho ralado. Inclusive, até hoje, eu nunca quebrei um osso do corpo. Na escola, sofri o famoso bullying, que hoje é tão debatido, mas que na época ninguém nem sabia o que era. Eu era gordinha, não tinha cabelo liso e nem brinquedos caros. E, por consequência, quase também não tinha amigos. Isso, na verdade, acabou me tornando uma criança e uma adolescente muito insegura, tanto quanto as minhas escolhas, quanto com o meu corpo. E, durante a adolescência, passei por várias fases. Quis fazer parte de vários grupos. Então, mudei meu estilo uma, duas, três vezes. Tudo porque eu queria, no final das contas, ser aceita. Por consequência de tudo isso, aos meus 13 anos, cansada de todas as chacotas, me submeti a dietas malucas, nada saudáveis. E, mesmo colocando a minha saúde em risco, emagreci. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu tive amigos. Hã, bem entre aspas, né? Porque só me aceitaram pela minha aparência, e não pelo que eu sou. Então, isso não é amigo de verdade. Ainda bem que eu vi isso a tempo. Aos poucos, eu fui me desprendendo deste pensamento. Comecei a praticar um esporte que eu amava, o boxe. E, olha, eu era muito boa nisso. Encontrei pessoas muito, mas muito show de bola pra chamar de amigos. E pude começar a ser eu mesma. Foi ali que a construção da minha autoestima começou. Conheci também, lá na adolescência, alguém especial. Que me amou da maneira que eu era, da forma que eu era, durante 9 anos. Crescemos, amadurecemos e fomos muito, mas muito felizes juntos. Aos 16 anos de bobeira na internet, conheci o fantástico mundo dos blogs de beleza. Através de uma comunidade no falecido Orkut. Aquilo me fascinou de uma tal maneira. Era tudo tão simples, tão sincero. Era uma pessoa real, compartilhando experiências reais. Então, por que não eu ter o meu próprio espaço também? Assim nasceu o Femme Fatale. Primeiramente, como um blog. Mas logo em seguida, também como um canal no YouTube. Nosso canal é pequenininho, mas é uma família que eu amo muito. Amo cada uma de vocês que fazem parte dessas 177 mil pessoas. Por muitos anos, ele foi apenas um hobby. Um hobby muito, mas muito amado. Que possibilitou conhecer pessoas incríveis, lugares incríveis. Mas o principal, me possibilitou ajudar, de alguma maneira, muitos que estavam do outro lado da tela me assistindo. Isso conta demais. Ao me formar no ensino médio, eu precisei tomar a decisão de que faculdade cursar. E eu confesso aqui para vocês, eu não fazia ideia do que eu queria da minha vida. Desde os primeiros semestres, eu vi que aquela área não era para mim. Que eu não queria trabalhar com isso. Mas a faculdade me trouxe muitas coisas positivas e com certeza fizeram ela valer a pena. Como por exemplo, encontrar um estilo. Porque em pleno campus voltado para artes, convivi com pessoas de todos os estilos possíveis. E acreditem, ninguém julgava ninguém. Encontrar amigos de verdade. Pessoas que vou levar para o resto da minha vida. Comecei a trabalhar de fato com o YouTube e com o blog. E trouxe esse tema para a faculdade sempre que possível. Me mudei e comecei a morar sozinha aos 19 anos por conta da faculdade. Conquistei minha independência e isso me trouxe as melhores e piores experiências vividas. Mas com certeza, eu cresci muito com cada uma delas. Me apaixonei por cerveja artesanal. E através do meu TCC, que foi sobre isso, descobri a minha vocação e a possibilidade de poder trabalhar na área. Então com certeza, no fim, não foi tempo perdido. Todos esses anos só tiveram a me acrescentar. Entretanto, mesmo com a minha vida andando e eu estando feliz, em 2014, algo tomou a minha vida de uma maneira inesperada. Algo chamado depressão. E que ironia. Logo eu, alguém que não acreditava em doenças psicológicas, fui assombrada por uma. Isso me levou ao fundo do poço em muitos momentos. Abandonei faculdade por quase um ano, trabalho, relacionamento. Me envolvi com coisas e pessoas das quais eu me arrependo. Levei quase um ano para assumir que eu tinha um problema e procurar ajuda. Em 2015, fui diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade. Ambos os assuntos renderam inúmeras publicações e alguns vídeos aqui no canal. Apesar da exposição, acredito que com eles eu pude ajudar muitos que enfrentam o mesmo. Viver com depressão e ansiedade é viver um inferno. A depressão não te deixa sentir nada e a ansiedade te faz sentir tudo. Então, é uma guerra silenciosa e interna que só nós mesmos vivemos. Desde então, viver tem sido um dia de cada vez, lutando para levar da melhor forma possível. Ter adotado os meus três gatinhos, com certeza, ajudou a salvar a minha vida. Tive sorte de poder contar com muitas pessoas importantes nesse caminho, que me ajudaram a levantar a cada queda. Enfim, chegamos ao fim desse capítulo. Uma vez eu li e eu levo isso para toda a minha vida. Você só sabe o quanto é forte, quando ser forte é a sua única opção. Conheça mais e também participe da campanha Viva Suas Cores visitando o site estabilovivassuascores.com.br Fica o meu convite e o convite da marca. Quero ver você nessa também, hein? Eu gostaria muito de aproveitar este momento para agradecer a Estabilo, pela campanha, pela oportunidade de me dar voz e poder contar a minha história e compartilhar isso com vocês. Obrigado pelo quadro, obrigada pelos produtos e saiba, a Estabilo faz parte da minha vida há muitos anos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.